No vídeo de hoje quem quer mais tempo na cama elástica da sua cor vence A minha cama elástica vai ser a... Preta Já a minha vai ser... Verde E no meu caso a minha cama elástica vai ser... Vermelho Com as camas elásticas sorteadas Agora sim as cores estão certas Durante o dia se eles quiserem ganhar suprimentos como comida, bebida, entre outras coisas Eles terão que vencer vários desafios Porém quem perder o desafio terá que abrir um dos envelopes secretos Cada um deles tem uma prenda Já os envelopes amarelos contém um benefício surpresa O desafio já começou e a verdade é que eu preferia estar numa cama elástica azul Mas eu confesso pra vocês que eu tô achando bem bonita a minha cama elástica verde A única coisa boa é que eu sou a única pessoa que tem sol nesse desafio Eu particularmente amo esses desafios de cama elástica porque eu não consigo ficar parado Igual o Luizinho e o Reinaldo já deitaram já Não é todo dia que eu tô na cama elástica então eu vou aproveitar o máximo que eu conseguir e pular bastante Dá pra pular bem alto Já tem um tempinho que a gente tá nesse desafio e confesso pra vocês que é o primeiro desafio que a produção não deu comida Pelo que eu entendi a gente vai ter que mandar bem os desafios pra poder comer alguma coisa ou ganhar suprimentos O primeiro desafio é de mira Quem derrubar mais copos da torre com orbes vence Toma Einaldinho e você começa A produção acabou de falar que eu vou ter apenas um minuto como tempo Então vamos começar 3, 2, 1 Nossa Ai, é muito difícil Ai, ai, ai Caramba Fim do tempo Acabou o tempo? Sim O Einaldinho derrubou 9 copos Vini, sua vez Eu vou usar uma estratégia diferente onde eu não mexo muito em cima 3, 2, 1 e... Ai, é difícil demais Ai, acerta Tá melhor, sai no bem, sai no bem Isso, mais um Eu já tô torcendo pro tempo acabar que eu tô cansando É muito difícil pular e mirar Acabou o tempo O Vini também derrubou 9 copos Luizinho, sua vez 1, 2, 3, valendo Eu vou usar uma estratégia diferente Vou mirar nos copos de baixo, ó Uhul Vai, vai Derruba os de baixo Ai Eu preciso virar mais um copo, mano Vai lá, vai lá, vai lá Virei Uhul Tempo Luizinho conseguiu virar 11 copos Yes, eu ganhei Como o Luizinho venceu essa rodada Envelope amarelo pra ele Vamos ver o que tem aqui 50 reais Isso, eu sabia que eu ia ganhar dinheiro Já o Einaldinho, como perdeu Vamos de envelope vermelho Tortada na cara Einaldinho, pra você, tortada na cara Eu preciso pegar os próximos desafios Envelope preto pro Vini Serpentina na cara Ai, Larissa Você que venceu Larissa, vai devagar, Larissa Meu Deus do céu, Larissa Pô, eu vou ficar com isso aqui até o final Ai É rapaziada, como sempre eu comecei mais um desafio vencendo E os dois tão ali chorando E os dois tão ali chorando E o Einaldinho, pode parar de chorar E Vini, você também Você tá até mais engraçado assim, viu Confesso pra vocês que passou um pouco de tempo E eu já tô um pouco entediado aqui dentro dessa camelacha Até porque a minha tem um teto em cima E não dá pra ficar pulando igual eles Já eu tô nessa situação aqui, ó Cheio de serpentina na cara E tem bastante, mano E pelo jeito eu vou ter que conviver com elas até o final Tá reclamando, Vini? Serpentina nem fez sujeira Preferir essa espuminha aí Que depois de um tempo seca e some Essa linha aqui fica aqui pra sempre agora, ó Paciência, eu vou dar um jeito de ganhar os próximos desafios agora Hora de mais um desafio Quem conseguir pegar mais bolinhas na bacia de água com a boca, vence Eu vou começar, Larissa Quanto tempo eu tenho? Trinta segundos Então, fui! Uma Duas Três Quatro Cinco Tempo Eu acho que eu conseguia ter pego mais, mas eu fui bem Vini, três, dois, um, valendo! Difícil demais Já passou muito tempo Ah, não, nenhuma Ai, eu sou muito feliz Mano, eu não consegui nenhuma A única que caiu é porque eu esbarrei a cabeça e não vale Luiz Tá muito difícil Consegui uma Já passou metade do seu tempo, hein? Duas Três Quatro Seis Fim de tempo Luiz venceu mais um desafio, então Envelope amarelo pra ele Uma comida A sua escolha Caraca, eu tô com fome, eu posso escolher qualquer comida Bala Aqui, sua bala Hum, chiclete de melancia Renaldinho perdeu envelope vermelho Pular na cama elástica com blocos de montar Renaldinho Sua prenda Increditável Tá, Larissa, e agora? Você vai ter que pular por um minuto nessas peças E agora é vez do Vini Ele tirou a mesma coisa que o Renaldinho Vai ter que pular na cama elástica com blocos de montar Pra você, Vini Não, minha coisa Eu só tô me lascando nesse desafio Podem começar a pular Ai, 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 ai Tá incomodando aqui Vini Ai, pisei nenhum Não é demais, Renaldinho Uma, chama esse aqui Acabou o tempo A minha cama elástica verde Com certeza é uma das mais confortáveis Até porque eu não tive que pagar prena nenhuma Mas a verdade é que Eu já cansei desses chicletes aqui Ele já tá completamente sem gosto Eu devia ter simplesmente escolhido uma comida Pra encher minha barriga Tô com vontade de ir no banheiro E além de eu não estar ganhando nenhum desafio, mano Nada de bom pra dar uma salvada Tô com essa serpentina aqui até agora E ainda fiquei pulando naquelas peças de montar Que doeu demais meu pé Eu já cansei, viu, de ficar aqui Eu comeria facilmente alguma coisa E iria no banheiro também Então não sei se eu aguento mais por muito tempo Sinceramente tá começando a passar a ideia De desistir da minha cabeça Eu não queria falar disso com vocês Mas por mais que eu esteja numa camelástica Que é uma coisa super divertida Eu já cansei de ficar pulando aqui Daqui a algumas horas escurece E eu não comi nada esse dia inteiro Eu preciso ganhar o próximo desafio Pra tentar comer alguma coisa Hora de desafio Quem conseguir derrubar a garrafinha da sua cor Com o bumerangue Vence O único bumerangue que eu sou bom É do Instagram Minha primeira tentativa 3, 2, 1 Nossa Passou isso aqui da garrafa Segunda tentativa 3, 2, 1 Ah Só tenho agora mais uma chance 3, 2, 1 Não, não Já Luizinho, sua vez Eu não tenho tanta experiência com bumerangue Mas eu vou ganhar mais um Vamos lá Minha primeira tentativa E eu acho que eu já acerto nessa 3, 2, 1 Passou muito perto O meu modo de lançamento é diferente do Bernardinho Mas eu acho que é mais eficiente 3, 2, 1 Nossa Quase acertei a Evoque Agora é minha última tentativa Eu não posso errar 3, 2, 1 Foi muito do lado Agora é minha vez Que eu vou jogar com vontade 3, 2, 1 E Nossa Minha segunda tentativa Agora eu vou caprichar mais Vamos lá 3, 2, 1 E Nossa Eu quase destruí tudo lá atrás Minha última tentativa Mano Tem que ser agora Concentra, Vini 3, 2, 1 E Isso Eu sabia Eu sempre gosto de deixar pra última Pra dar emoção Finalmente eu ganho o desafio Vini venceu esse desafio então Envelope amarelo O Vini tem o direito de beber água Como prêmio Vini em sua água Ai eu vou até pular de alegria Ai vai despertar tudo Eu tava com sede mesmo Luizinho vai pagar a primeira prenda E ele vai ter que pintar o rosto Luizinho hora de fazer uma obra de arte no seu rostinho Mas isso é que é uma prenda ruim? É Mas então você vai fazer uma obra de arte ruim? Deixa eu fazer Faz algo bonito Vou ficar um gato De um lado você vai ficar igual um soldadinho Pra finalizar Vai Lari Faz uma arte bem legal O Hulk Ah não Lari Você estragou a obra de arte Já o Enaldinho Tomar um banho de mangueira Eu esperei um tempo E vou jogar água no Enaldinho aqui de cima Olha lá Ele tá bem de boa Sabe uma coisa que eu tava pensando aqui? Eu acho que a Larissa esqueceu de fazer a minha prenda Já tem uns 30 minutos que eu tô aqui de boa E ela não jogou nem uma gota de água em mim Eu... Ai, ai, tá chovendo Tá chovendo Ai, tá chovendo Ai, Larissa Para Já deu Já deu Já deu, Larissa Para Nossa Nossa Deus Deus Ah Olha O meu estado Mano, ainda bem que eu ganhei esse desafio Se liga no estado do Enaldo Todo ensopado Menino, fica feliz não, tá? Porque eu e o Enaldinho Vamos fazer você perder o próximo desafio Né não, Enaldo? Vale com você Vamos fazer você perder também Espírito de coletividade nenhum Ai, já tem bastante tempo que a gente tá aqui Eu fiquei feliz por ter ganhado o desafio E ter bebido água Mas ao mesmo tempo Não foi tão bom pra mim Porque eu já tava com vontade de ir no banheiro Ai eu bebi água e fiquei com mais vontade ainda Eu me lasquei, né? Porque o único desafio que eu ganhei Me deu mais vontade de ir no banheiro Eu não vou aguentar Eu vou ter que ir lá Eu desisto Ai, banheiro Caramba, gente O Vini foi o primeiro eliminado Só tem o Luizinho pra sair Se eu durar mais um pouquinho Eu acho que eu consigo resistir esse frio E vencer esse jogo Espero pra vocês, galera Já tem muito tempo que a gente tá nesse desafio Já tá até de noite A Larissa não apareceu com mais desafios E o Luizinho tá assim, ó Saltitando o tempo inteiro Parece que ele tá ligado no 220 Tudo que eu queria agora É que a Larissa aparecesse com mais um desafio Mas já tá tão tarde Que se bobear a Larissa já até dormiu É, Naldinho Se eu fosse você Eu levantava e brincava um pouco, mano Não é todo dia que a gente tem uma cama elástica Que eu desça na garagem da nossa casa Não tem como competir com um cara Que tá tão animado desse jeito Vai me doer dizer isso, mas Eu desisto O quê? Eu falei que eu ia vencer Será que você desistiu? Eu ganhei Eu continuo na minha cama elástica E você saiu da sua É, mas você falou que desistiu Mas foi você que saiu da sua cama elástica Isso quer dizer que eu perdi? Eu ganhei Eu não acredito Isso Caramba, mano Eu tava quase saindo Tchau, Luizinho E esse foi o vídeo Se você gostou Deixa o seu like E se inscreve no canal 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 E se inscreve no canal